Hello, ladies and gentlemen, aqui quem vai lá o Max, e bem-vindos a mais um vídeo de A Ground, nós vamos continuar aqui a explorar principalmente o lado desse lado da ilha, do lado esquerdo, eu quero tentar dar uns tiros lá, a última vez eu dei um pau e tal, travou meu jogo no final, então eu quero dar uns tiros lá no maluco do outro lado ali pra ver o que a gente pode fazer, porque a gente tem que salvar essa cidade da galera do deserto, né, acho que é aquele cara do deserto e tudo mais. Pronto, comprei a escopeta aqui, e agora eu vou lá do outro lado porque eu vou ter que matar o cachorro também, pelo visto, o cachorro porque quando deu o pau eu não tinha salvo o jogo, então agora eu tenho que matar os dois de novo, vamos lá do outro lado lá, quebrar tudo de novo, vamos ver se consigo, eu acho que eu vou tentar matar ele com a espada de novo, que nem eu fiz da outra vez, vamos ver, primeiro vamos ver o que tem aqui pra cima, tem alguma coisa? Não, não tem. E pra baixo? Também não? Não. Tá bom, então vamos lá. Ok, ele tá tentando me matar. Ah, meu Deus, ferrou! Ferrou! Ah, socorro! Corre, corre pra aqui! Isso, shh, ferrou! Calma, 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 deixa eu comer panquecas, come as panquecas aí, beleza? Vamos colocar a espada de aço pra equipar porque eu preciso pra matar o cara aqui, ó. Vem por trás e acerto crítico. Aí, ó, tem que fazer o uso da estrategia. Acerto crítico. Sai fora, cachorro! Vem cá. Oh, droga. Caramba, vem aqui. Ok, vamos pra cima dele, vai, dane-se. Vamos pra cima dele. Eita, nós, não consigo matar. Vai, 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 vai que eu vou conseguir. Ah, meu Deus, o cara tá atirando do outro lado! Socorro! Caramba! Pera, pera, para, 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 para cá! Calma, calma, calma que vai dar tudo certo. Come toda a panqueca aí e vamos lá. Vamos lá. Vai. Isso. Bate nele, cachorro. Por que você não tá batendo nele, cachorro? Fala pra mim, cachorro. Qual o seu problema? Isso, calma. Peguei a carne e peguei a bateria do cachorro. Agora vem aqui que eu vou pegar o cara pelas costas, ó. Opa, opa. Fica parado, fica parado. Acerto crítico. Nossa, o cara não morre, velho. O cara não morre, ele é bem difícil. Vamos, vamos colocar aqui. Peraí, peraí. Deixa eu pegar minha escopeta. Vamos equipar. Perfeito. Agora a gente dá um tiro nele, né? Aê! Boa! Dei 10! Tiro pelas costas. É isso aí. Mata agora. Mata! Mata! Aê! Matou! Graças a Deus! Coleta a bala do cara. Vamos lá falar com alguém aí que queria que eu matasse ele. Vamos ver. Era o prefeito? Era o cara do... Eu não sei quem que era que queria que eu matasse ele. Se é o cara do hotel. Acho que era o cara do hotel. Deixa eu ver aqui com ele. Da pousada. Vamos ver. Gostaria de passar a noite sim, porque eu quero salvar. Tá? Vamos lá. Pronto, salvei. Onde é que tá a galera aqui? Não sei onde estão. Quem que me pediu pra matar os caras do deserto? Eu vou pra cima deles de novo. Vou lá pro outro lado do deserto ver o que tem pra lá agora. Comprar mais munição. Vou gastar tudo em munição. Dane-se. Agora eu tô cheio de bala aqui pra meter bala lá nos caras do deserto. Vamos ver. Hum, eu poderia construir se eu quisesse. Eu preciso de metal e... pra fazer duas munições. Tá bom. Bom saber. Eita, nós de novo os caras aqui, mano. Como assim? Toma. 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 Beleza. E toma. Foi. Matou. Perfeito. E o cachorro? Cadê o cachorro? Opa. Toma. Nas costas. Abaixa. Esquivei, rapaz. Toma. Ô, droga. Ô, caramba. Cadê o cachorro? Tá assustando as pessoas? Morre. 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 Dane-se. Morre. Morre. Ô, caramba. Tá dando pouco dano, hein? Vai. Mais um. Aê. Boa. Maravilha. O que eu peguei aqui? Bateria e carne, né? Vamos comer agora. Eu preciso de... Cara, eu preciso de comida, caramba. Senão eu não vou... eu não vou sobreviver. Caramba, eu tô com quatro balas só. Onde é que eu vou comprar carne aqui? Eu não tenho pra comprar nada. Eu não tenho dinheiro mais. Ô, vou ter que pegar meus diamantes lá do outro lado agora. Caramba. Vamos lá do outro lado pegar, então. Diamantes. Quero vender tudo. Preciso pegar comida pro cachorro também. Cara, eu tô vendendo um monte de coisa aqui pra ter bastante dinheiro do outro lado ali. Preciso vender os meus diamantes agora aqui. Também fazer... não é aqui, é no próximo. Fazer umas barras de ouro também. Assim a gente pode vender as barras de ouro. Faz todas que puder aí. 14 barras. Vai fazendo tudo. E adiciona combustível aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos esperar agora ficar pronto pra vender essas barras de ouro todas aí. Putz, se eu quisesse fazer um machado mágico, eu vendi meu machado enferrujado, caramba. Como é que eu vou achar outro? Acho que pescando a gente acha, né? Pronto. Peguei todas as minhas barras de ouro. E agora eu vou vender todas elas por um preço bom, né? Eu espero que sim. Vamos ver quanto é que eu vou vender isso aqui. 14 barras. 2.400. Aê, muito bom. Muito bom. Valeu. Tô cheio da grana. Uma coisa que eu poderia, que eu fiquei pensando que eu poderia fazer é primeiro comer alguma coisa, porque eu tô quase morto. Vamos primeiro comer aqui 5 filezinhos. Ótimo. E agora a gente dorme. Eu vou carregar tudo que eu acho que é importante comigo até lá, porque eu consigo me mexer. E eu só vou usar navio. Talvez o navio não me canse. Então eu vou levar a maior parte pra lá, que eu acho que eu quero ficar mais por lá. Então eu vou levar aqui carvão, bastante, que lá não tem. Minério de ferro não tem lá. Eu não sei se tem tecido. Vou levar seda. Vou levar o quartzo. Tudo. Vou levar tudo. Pronto. Eu tô completamente cheio. Tô carregando muito, mas ó... Ah! Tá bom. Quando eu ando, olha o meu verdinho, ó. Vai embora rapidinho. Então eu não posso fazer isso. Infelizmente não dá, então. Vamos deixar tudo aqui. Ok. Então eu vou levar só as coisas que realmente eu acho que precisa lá. Eu vou levar isso aqui. Os lingotes de aço. Precisa também. Eu tenho aço. Tô levando. Eu vou levar os filés, eu acho. Pronto. Só isso aqui, ó. Um pouquinho só. Aí não cansa tanto, né? Dá pra eu chegar lá, não dá? Acho que dá. Vamos ver. Se ele cansar na água, daí não vai funcionar essa tática. Vamos ver. Agora que eu tô no barco, ele cansa. Ixi, Maria. Não, ele não cansa tanto. Eu não cansa tanto. Acho que dá pra chegar. Terra Vista! Ainda bem porque o meu verdinho tá chegando aqui ao fim já. Vamos. Vamos desembarcar logo aqui. Já venho aqui e deixo tudo que eu preciso. Larga tudo aqui. Merluza. Não, isso aqui tá no depósito já, caramba. Larga o filé. Madeira. Carvão. Lingote de aço. Essas balas eu não tô usando. Deixa lá. Escopeta talvez eu use. Escudo encantado. Tá, o restante pode deixar comigo mesmo. Tudo isso de sangue de dragão? Não, não precisa. Vamos deixar só cinco. Pra caso realmente precise. Vamos dormir aqui agora. Tô com bastante dinheiro pra se eu precisar de qualquer coisa. Eu vou construir algumas coisas. Porque eu trouxe bastante mineral agora. Bastante lingote de aço. Vou fazer bastante sílica. Acho que é uma boa. Assim a gente pode construir algumas outras coisas, certo? Motosserra não precisa. Olha isso aqui. Tem uma escada de aço. Nossa senhora. Dá pra fazer bastante coisa aqui, hein? Desse lado. Olha, dá pra fazer uma fornalha aqui pra derreter os minérios. Vou fazer isso aqui. Se a gente deixa ela por aqui, assim. Do lado aqui. Pronto. Olha o tamanho aí da fornalha. Vou escavar um pouco dos minérios aqui. Pegar bastante carvão pra juntar. Que eu tive que usar bastante carvão ali. Por conta da... Do metodo... Do gerador, né? Pra gente colocar energia na cidade. Então deixa eu... Pegar a maior quantidade de carvão possível aqui. Ai, meu Deus! De novo esse cachorro maldito! Caramba, agora ele vai ficar vindo aqui sem parar, é? Oh, meu Deus. Tá bom, tá bom. Toma, toma. Será que eu ganho XP fazendo isso? Peraí, peraí. Tem como dar pausa aqui? Eu preciso saber disso. Como faz pra ver o meu XP? Pontos de habilidade. Deixa eu ver aqui. Nível. XP, 10.218. Vamos ver. Se der, eu vou ficar matando ele várias vezes pra passar de level. 10.218, hein? Vamos ver. Oh, meu Deus do céu! Mata esse cachorro maldito! Quanto ele fez aqui? Nossa, muito pouco. 40 de XP só. Ele é mais difícil de matar. Vamos lá, então. Vou avançar pro deserto ali. Pra ver se a gente consegue matar esses bichos aí, maldito. E eliminar. Porque eles estão invadindo agora a cidade que eu abri o portal aqui. Agora eles estão doidinhos vindo pra cima da gente aqui. Morre! 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 Vem pra cá, vem! Oh! Vem pra cá, ô cachorro louco! Caramba! Doido do caramba! Oh, meu Deus do céu! Ele fica fugindo de mim! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vou ficar dando um olézinho nele assim, ó. Pra pegar o quanto antes. Ah! Volta pra cá, cachorro doido! Oh, meu Deus do céu! Eu acabei de matar um desses. Por que ele tava querendo me matar de novo? Ele vai me matar de verdade, esse bicho aí. Pronto! Oxi! Deixa eu comer um sangue de dragão aqui. Senão eu vou acabar morrendo. Mas vou por baixo da terra aqui. Uh! Olha, gente! Tem óleo aqui no deserto. Maravilha! Vamos ver o que a gente tem aqui também. Porque tem alguma coisa que eu tô vendo aqui, hein. Ó, tem um túnel aqui já. Por que que tem túnel? Deve ter alguém morando aqui, eu acho. Tem. Tem esse bicho gigante aí. Meu Deus, eles atiram. Ok. Bate. Nossa, ferrou! Ah! Socorro! Caraca, mano. Esses bichos são muito... Dá muito medo. Sai fora, sai fora. Isso. Tô aqui agora. E agora? O que eu posso ver? O que que tem aqui? What? Uma nave isso aqui? O que é essa nave aqui? Meu Deus do céu. Mais esses bichos. Ok. Ok. Vamos. Sangue de dragão logo mais. Pera aí. Pera aí. Deixa eu matar esse bicho aqui. Vai. 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 Vamos logo mais. Calma, calma. Ele dá 100... Agora, agora. Sangue de dragão. Eu tenho bastante... Escopeta, bastante munição pra matar esse cara aqui também, né? Beleza. Vai. É um por vez aqui, ó. Já tô acertando o cara de trás ali, sem querer. Ok. Agora pega a escopeta. Equipa. E bora. Tiro nele. Beleza. Tiro nele. Ai, droga. Tá fugindo, é? Tá fugindo, é? Tá fugindo, né? Ô, caramba. Eu tenho sangue de dragão. Come um. Tá tenso aqui, gente. Mata. Mata esse cara. Ok, ok. Pode ir com a espada aqui. Eu não preciso... Eu não preciso ter medo dele. Vamos matar. Vamos matar. Não, 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 cachorro. Volta aqui. Volta aqui, safado. Volta aqui. Volta aqui. Não vai... Não vai ficar fugindo, não. Ô, meu Deus do céu. Que treta difícil. Mano, não para de vir esses cachorros loucos. Não vai parar de vir mesmo, gente? É assim? Vai, mata. Matou. Sangue de dragão. Oh, meu Deus do céu. Dá para fazer armas mais fortes, será? O que tem um negócio ali, ó, que está piscando ali embaixo uma luzinha? Mais um sangue de dragão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estou já dando soco no cara de trás porque eu quero avançar mais. Vamos lá. Mano do céu, esses cachorros. Vai. Vai. Mata. Ai, ferrou. Ele vai começar a atirar em mim. Ferrou. Ferrou. Não. Ah, ele come sozinho o sangue de dragão. Eu não sabia. Para de atirar em mim, safado. Come o sangue de dragão. Ah, ele come o sangue de dragão sozinho, cara. Eu estava aqui doidão. Vamos lá, equipa. Vai para cima. Atira. Aê, matou. Maluco, não para de vir, gente. Eu vou atirar só. Vai, atira. Ah, mano. Atirar não funciona. Caraca, mano. Sério, eu precisava de armas mais fortes. Eu não sei como ter arma mais forte. Vou passar direto. Dane-se. Passei por aqui. O que tem aqui embaixo? Titânio. Puta, eu não quero titânio. Vai, vamos vir para esse lado aqui. Passando por baixo aqui da terra. Oh, meu Deus do céu. Tem bastante óleo aqui. Eu não sei para o que eu vou usar, mas beleza. Vamos, vamos... Serve para combustível, né? Isso aqui. Provável. Tá, vou continuar vindo para esse lado aqui. Matar esses caras aqui, vai. Pode ser que eles ataquem a cidade depois. Vai, toma mais um sangue de dragão aí. Vamos. Crítico. Crítico. Aê. Vai, um monte de crítico aqui. Perfeito. Vai, maravilha. Agora eu preciso bater nesse cara aqui. Mano do céu, ele tá me dando muito crítico. Ok, estão atirando em mim. É por isso. Eu não tô vendo as balas por causa... Mano, tem muita gente para cá. Vamos vir para esse lado aqui. Eu vou por baixo. Será que eles vão avançar na cidade? Aqui chegou a água já. Nossa, tá ficando de noite. E tá cheio de cachorro ainda aqui. Deixa eu matar todos eles, vai. Às vezes a gente pode acabar ganhando alguma coisa por fazer isso. Vamos livrar a cidade desse bando de safado. Quantos sangue de dragão eu tenho? Só mais dois, cara. Não sei se vai dar, hein. Vai, vai. Vai socando ali o cara atrás. Apesar que era bom já usar a 12, talvez, hein. Vai, vamos equipar a 12 agora e vou atirar pelas costas. Boa. Onde você vai? Onde você tá indo, brother? Putz, eu tenho que eliminar alguma coisa daqui. Eu vou jogar fora essas duas baterias. Sim, 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 sim. Vai, joga fora que eu preciso andar mais rápido. Ah, não para de nascer, gente. Aí não dá. Vamos ver. Subi de nível, subi de nível. Beleza. O que eu posso fazer mais aqui? Tenho 62 pontos. Pensando o que eu posso fazer agora. Crítico, será? Armas corpo a corpo só. Ataque corpo a corpo. Aumentar o ataque corpo a corpo. Eu nem tenho. Custa 75. Ah, mano. Então vou aumentar minha vida mesmo. Sei lá. Ou esquiva. Vai, esquiva, vai. Coloca todo o ponto de esquiva aí. Pronto. Sempre tem mais dificuldade de me acertar. Pronto, matei mais um. Vambora, vai daqui. Vou pegar as balas aqui. Oxi, sai de mim, bicho. Bicho chato. Vai, morre aí, ó. Vai. Morreu. Pronto, morreu. Consigo descer aqui? Consigo. O que é essa luzinha aqui? Posso quebrar ali? Vamos equipar a espada aqui e ver. Não, não posso. Tem aqui pra baixo nada? Ah, eu posso desenterrar essa nave, talvez. Vamos tentar desenterrá-la inteira, então. Mano, olha o tamanho disso aqui, velho. Impossível. Será que eu tenho que fazer isso mesmo? Caraca, é muito grande. Meu Deus. Ferrou. Tem um bicho difícil aqui de matar. Mata, cachorro. Mata, cachorro. Eu não sei o que é isso. O que é isso aqui? Óleo refinado, ok. Caraca, mano. O que faz esse óleo refinado? Vamos tirar tudo aqui. Quero desenterrar essa nave. O que é isso, na verdade? Será que eu posso escapar desse lugar com essa nave? Não sei. Oh, eu posso entrar em algum lugar? Eu posso entrar. Será que eu entro? Eu tenho pouca coisa, hein. Eu tenho um negócio só de... Sangue de dragão. Tá, mas eu vou me equipar melhor e vou vir pra cá. Ó, tem outro buraco aqui que a gente pode entrar na nave, ó. Vamos voltar lá. Vou pegar um monte de suprimentos pra gente voltar pra cá e entrar nessa nave e ver o que tem aqui. Deixa eu salvar o jogo aqui, vai. Se não o jogo dá um pau de novo e eu perco tudo que eu fiz até agora. Mano, o que esse cara tá fazendo no porto? Como assim, mano? O que você tá fazendo aqui, velho? Tá batendo no meu barco! Você tá batendo no meu barco, é isso mesmo? Para, que você vai quebrar meu barco! Você vai quebrar meu barco, velho! Tá maluco? Tá maluco esse cara. Beleza, comprei um revólver. Vou comprar munição também de 12 e vou comprar um monte de munição de revólver. Pronto, agora vamos lá pra cima do... Da nave. Vamos ver o que tem lá dentro. Vamos matar esse bichão aqui. Vamos ver o que ele tem aqui. Eita, nós. Sai pra lá, bichão. Tomou? Ele é rápido virando, hein? Vamos lá. O que tem aqui? O que é isso aqui? Urânio! Opa, que beleza! Podemos utilizar isso aqui. Vamos lá pra nave agora. Eu vou entrar com tudo lá. De novo, vocês. Sai pra lá, mano. Vai embora daqui. Vem encher o meu saco. Vamos ver aqui. Vou entrar por esse buraco aqui, que é mais próximo. Ai, meu Deus. Não tô enxergando nada. Pera aí. Cadê o lampião? Usa o lampião aí. Nossa senhora. Onde é que eu tô? Ai, meu Deus. Meu Deus. Atira. Atira nele. Por que não tá atirando? Atira na cara. Tá louco. Ok. Atira. Atira. Matou. Não. Matou agora. Caraca. Foi na segunda mão, velho. Pelo amor de Deus. Cadê a segunda mão? Ah, não. A escopeta usa duas. Então, calma. Põe o lampião aqui e põe o revólver na outra. Aí, agora eu consigo enxergar. Atirou. Meu Deus do céu. Não para de vir. Mata. Ainda bem que eu entrei com um monte de sangue de dragão aqui. Isso. Ó, o revólver é bom, velho. O revólver dá bastante dano. Dá três. Ele é mais rápido. Vai. Aê. Cara, para de vir. Ok, chega. Mais um. Acabou? Matei todos? Foi. Matei tudo. Meu Deus, quanta coisa aqui. Eita, saí do negócio. Voltei. O que tem aqui? Tem uma bandagem. Beleza. Pega a bandagem. Perfeito. O que tem aqui? Óleo refinado. Acho que tem um monte de baú aqui. Com sílica. Ai, meu Deus. Caraca. Ferrou. Ferrou, 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 ferrou. Cadê? Cadê a minha... Cadê a minha... Eu não estou entendendo. Cadê o meu revólver? Atira, revólver. Ah, é. Estou apertando o botão errado. Vai. Aí, matou. Quantas balas eu tenho? Tenho 16 balas ainda. Tá bom. Caramba, tem bastante coisa aqui dentro, não? Tem bastante coisa e bastante bicho também. Vai, morre. Mata. 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 Ok. Eu não sei o quanto eu tenho de sangue de dragão. Esse é o problema. Dá um tiro. Pronto. Quanto eu tenho de sangue de dragão? Mais um só. Vamos usar bandagem, então. Estou nervoso aqui, gente. Bandagem. Pronto. Eita, nós. O que é esse treco aqui? Vamos ver. Mais bala. Pega um monte de bala. Vamos levar para lá, para a superfície. Vamos ver. Mais uma bateria. Não precisaria, mas tudo bem. Mata. 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 O que vem aqui? Óleo refinado? Óleo refinado. Beleza. Continuar explorando. Tem bastante coisa útil, pelo visto, por aqui. Fazer uma bomba atômica com esse tanto de urânio aí. Estou escavando tudo dentro da nave aqui agora. Vamos ver se a gente acha alguma coisa interessante por aqui. Com tudo isso de bandagem, eu acho que eu vou acabar sobrevivendo. Não tem tanto problema. Cara, tem tanta bateria aqui. Eu não vou levar, mas eu vou vender essas porcarias aqui. Mina terrestre. Uh, interessante. Vou colocar naquela parte da montanha onde eles estão invadindo. Olha, 15 balas de 12. Mais 15 balas de 12. Que maravilha. Mas eu não posso usar 12 aqui, que eu não enxergo nada aqui dentro. Mochila a jato. Gostei. Uh, vou sair voando com o jetpack. Vamos ver o que tem mais pra cá. Não tem mais nada. Tem mais um escorpião louco aqui. Vai. E matou. Perfeito. Pega a bateria. Mais mina terrestre. Vamos lá, vamos lá. Eu quero explorar tudo. Todos os cantinhos aqui. Ixi, passei do peso aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer pra eliminar alguma coisa. Ah, eu não consigo pegar mais nada. Eu tô completamente lotado. Eu acho que eu já pesquisei todos os baús aqui desse local. Nós vamos dar uma checada melhor aqui. Sim, eu acho que eu já peguei todos os tipos de baú. Agora eu só preciso voltar lá e devolver. Colocar no armazém. Todas essas coisas aqui. Vamos sair aqui. É isso? Aí, beleza. Vamos voltar pra lá. Antes de eu voltar, vamos colocar umas minas terrestres aqui. Vocês vão ver. Vê? Oh, meu Deus. Pera aí. Atira. Vamos passar pra cá e dar um tiro pelas costas. Que é mais interessante. Isso. Mata. Perfeito. Matamos urânio. Hum, passei do peso que eu deveria aqui. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos vir aqui. E vamos botar umas minas terrestres aqui. Coloca aqui. Colocar uma aqui. Vamos ver. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Vamos colocar uma outra aqui e ver o que acontece. Aê. Sai pra lá, cachorro chato do caramba. Vai pra lá, mano. Que coisa mais chata, hein. Vou colocar umas aqui só pra desencargo de consciência. Pronto. Porque, pelo visto, ela não mata de uma vez o bicho. Vou aproveitar pra fazer uma motosserra. Eu acho que a motosserra é muito boa pra matar as pessoas aqui. Os inimigos. Porque quando eu coloco a motosserra aqui... Quer ver? Deixa eu colocar. Motosserra. Ela tem seis de dano. Quanto é que tem a espada? A espada, ela dá três de dano. Ah, moleque. Agora vai, ó. Motosserra neles, ó. E eu vou... Aê. Agora sim eu tô pronto pra atacar qualquer um. Vamos dormir aqui uma vez só pra salvar o jogo. E vamos guardar as coisas lá no depósito que eu peguei lá na nave. Vou deixar as bandagens comigo. Porque elas são boas pra gente se curar. Posso colocar a mochila jato agora. Olha aí, ó. Eu gasto energia pra andar, é isso? Ou não? Deixa eu ver se eu... Eu sei que ela aguenta mais peso, pelo que eu vi aqui. Mas o que mais ela faz? Ela não faz nada? Ah, ela gasta força de... Ela gosta de energia de bateria. Ao invés de... É... Estamina quando eu tô acima do peso. E eu posso voar. Olha que beleza. Maravilha. É, mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, sim! Teu dedo botou no like. Que me ajuda demais com o canal. Lembra de me seguir no Instagram, arroba o Max Palaro. E como sempre, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E aí